A Mesa Com Rui Alberto Sequeira e Agostinho Peixoto Conversas com paladar de música à hora do almoço Bom ano Agostinho Peixoto Bom ano, foi Bom ano ouvintes e teleouvintes do programa A Mesa Com, da Rádio Anderaminho Um bom ano também extensivo aos nossos técnicos Hoje é o Manuel Pinto que está na coordenação E saudamos não só aqueles que nos veem hoje em direto através do Facebook da Rádio Anderaminho mas também aqueles que vêm através do teu Facebook Gostinho também para eles Os meus amigos Também para eles Uma saudação especial e os desejos de um bom ano Cá estamos nós para começar mais uma série de programas Neste ano de 2018 Ou neste primeiro programa de 2018 Vamos olhar um pouco para aquilo que foi 2017 Mas acima de tudo vamos projetar no futuro E quando falamos do futuro falamos obviamente Daquilo que esperamos, que são expectativas para este ano Em termos de gastronomia, de vinhos E do turismo De uma forma mais clássica Para já, Agostinho Peixoto Nós brindámos com uma boa pergunta É verdade, vamos prová-lo já Delícia Boa pergunta Boa pergunta, exatamente Bela Interior Uma casta que eu gosto muito Que descobri há cerca de 4 anos atrás 4, 5 anos É a Síria Tem Síria, tem Arito Casta Portuguesa Sim, duas castas portuguesas Apesar de ter o nome Síria Sim, apesar de ter o nome Síria É uma casta tipicamente portuguesa E da zona da região da Bela Interior É resultado da minha última ida Como júri do concurso E a visita que faço sempre àquele festival Gostei mesmo deste vinho E tem uma designação muito engraçada A marca Boa Pergunta Sim Aliás, temos vindo a falar disso No nosso programa Que é a preocupação cada vez mais Dos produtores pela rotulagem Um vinho que Mencheu as medidas E tem ganho prêmios em vários Locais, nomeadamente na Bela Interior Lá tem aqui um ouro Para além do conteúdo, que é bom O conteúdo está muito interessante É um vinho claramente gastronómico É um vinho claramente gastronómico Ou seja, um vinho para acompanhar Às refeições Mas temos aqui realmente Também um aspecto muito interessante do vinho Com um ponto de interrogação Sim, o Roca está muito giro Está muito engraçado E portanto aqui uma boa pergunta Para começar o programa de hoje Nada melhor Em 2015 A questão de Peixoto Olhando para 2017 Foi um ano bom para o turismo em Portugal Os números estão aí E também os reconhecimentos internacionais Com os chamados awards Para melhores destinos A vários níveis É verdade Portugal está na crista da onda Está a surfar Lá bem no alto Terminámos o ano em grande Aliás, nós vínhamos falando E recordas-te com certeza Nada, exatamente Nada, nós não fôssemos aqui já No primeiro semestre Quando me colocavas essa questão De como é que estavam Os rácios financeiros do turismo E sobretudo os fluxos turísticos E os mercados que gravitavam no país E na região Em particular na região norte E na altura recordo-me dizer-te Que estávamos mais ou menos em junho Já estávamos a crescer a dois dígitos Em relação ao ano anterior E portanto Terminámos claramente o ano Os valores não estão ainda consolidados Mas eu julgo que mais um mês Janeiro, fevereiro Teremos valores consolidados em 2017 Mas tudo aponta para crescimentos Na ordem dos 12%, 13% Que era o nível da oferta turística Essa cresceu muito mais Mas quer sobretudo Ao nível da procura turística E aqui um dado muito interessante Já temos mais turistas internacionais Estrangeiros do que portugueses Isto é Eu diria que até 2000 Estamos em 2017 Até 2011 10, 11 Dependíamos muito do mercado interno Isto é O rácio Andaria à volta dos 60, 40 Portanto 60 no mercado interno E este ano há uma inversão O ano passado E este ano continua consolida Há uma inversão nessa tendência Com os valores A inverterem-se claramente De 60, 40, 60 Para o mercado exterior Há vários fatores que explicam essa inversão Sim, vários fatores O primeiro e o principal Isto se olharmos a partir de 2011 Sim A situação económica do país Tudo Fez baixar A situação económica A questão também das guerras regionais Nomeadamente do Médio Oriente Que claramente atiraram para Portugal Muitos operadores turísticos Que operavam nomeadamente com o produto sol e praia E agora claramente o produto cultural A ganhar muito terreno ao sol e praia Porque todo o país tem sido visitado De uma forma quase que incontentiva Mas essa ainda é a preferência Ainda é o grande chamariz É o sol e praia É Claramente o Algarve Sempre na liderança do fluxo turístico Juntamente com Lisboa E este ano para o Norte de Portugal Uma notícia muito boa Somos o terceiro destino de português Mais preferido Quer dos nacionais Quer dos internacionais E aqui a par com a Madeira E também o centro a crescer imenso Mas o Norte de Portugal Deu um pulo enorme Nesses valores Uma perspectiva mais alargada Com o Porto a liderar Claramente com o Porto a liderar Numa perspectiva mais alargada Até porque já fizemos programas A partir dos Açores Exatamente Os Açores estão também Entrando na moda É, os Açores estão crescendo Desde que os voos se tornaram mais acessíveis Isso mesmo E é isso que eu te ia dizer Quando me perguntavas Para além da questão económica e social Nacional e internacional Há um fator fundamental Para que o destino cresça Que é o fator da aviacer Isto é Quantos mais aviões E quantos mais destinos Que puderem viajar para Portugal Mais turistas nós vamos ter Isto é uma forma vencedora E é uma forma Aliás Deixam-me dar-te nota disso também E a Ana Mendes Godinho Nossa cidade De estado de turismo Rugui-se E digamos Ficou Extremamente orgulhosa Com o trabalho desenvolvido Pelo turismo de Portugal E para seguir A cidade de estado de turismo Quando conseguiu Um voo Direto de Pequim Para Lisboa E foi um ganho enorme Ter um voo Diretamente da China Sobto Aquela Sabe Aquele discurso Do Paulo Futre Com os charters Mas ele estava certo Sempre esteve certo Aliás na altura Falámos nisso Foi a forma Como ele disse Que acabou por Ter alguma piada Na sociedade portuguesa E levar até Algum descrédito Em relação Àquilo Que era Aquilo que ele estava A dizer Exatamente Mas na verdade É um mercado É apontado Para a direção Mundial do turismo Como o maior destino Quer para viajar Para se visitar Quer com emissão De turistas E portanto A abertura Dessa rota Para a China E julgo que são Três voos semanais É fundamental Para que os chineses Invadam E possam invadir Portugal Portugal Numeramente Lisboa E nós sabemos Que as capitais São sempre as mais apetecidas Claro que aqui o Porto Com um ave atrativo Do região norte E eu digo Não me canso de dizer Nós temos E nós não temos Que olhar A este Às vezes Desculpa o termo Rui Regionalismos pacocos Nós temos que ter Um porto forte Nós temos que ter Uma área metropolitana E um porto muito forte Para que Braga Guimarães Viana do Castelo E até atrás dos montes O Douro O próprio Douro Possa usufruir Dessa atratividade Que o Porto tem Que era o nível Da aviação E o aeroporto Sacarneiro É realmente Um dos melhores Aeroportos da Europa E tem demonstrado Isso com alguns Prémios que tem ganho E também agora Com o Terminal De Cruzeiros Leixões Que aumentou Cerca de 20% O que é notável Já está a receber Turistas Na ordem Das 200 mil pessoas Portanto é uma coisa Espetacular Essas pessoas Muitas delas Não pernoitam Digamos Não gastam na hotelaria Mas gastam na restauração Mas gastam Nas agências de viagens Nos percursos Nos itinerários E portanto Deixam algum dinheiro No território Mas dada a dimensão De Portugal Se calhar Há sempre um fator Contra o qual As regiões Vão lutando Nomeadamente Aquelas Aquelas que não são Os grandes centros Do Porto Como o Porto de Lisboa Que é a necessidade De ter o turista Mais do que um dia Não ser só de passagem Não encaixa a pronoita Agora a dimensão A dimensão do país No fundo permite Até a própria dimensão E hoje em dia As acessibilidades Terrestres E até Ferroviárias Para algumas donas do país Permitem realmente Que o país Seja uma Uma região turística É Aliás Ouvei Tocas numa Tocas num Pormenor Digamos Num tema Muito interessante Que é o tema Dos transportes E da mobilidade Aliás A União Europeia Está a trabalhar Nesse sentido De potenciar E criar Projetos Que vão Ao encontro Dessa mobilidade Dessa capacitação Dos territórios Se poderem fazer visitar E sobretudo De criar condições Para que as pessoas Possam circular Dentro dos territórios E deixa-me só Dar-te nota disto Quer dizer Hoje E dou o exemplo Da região norte Tu vais de Braga A Bragança Em duas horas Duas horas e meia Isto era impensável Há uns anos atrás Portanto Nós hoje Não há desculpas Para se Não visitar Os locais do interior Agora Os locais do interior É que têm também Ser Arrojados Provavelmente Terão que fazer Um esforço Maior Que os do litoral Até porque estão Mais afastados Das duas grandes portas Que é o aeroporto Sacarneiro E os eleições Mas tem que ter A capacidade Sobretudo De se organizar O que não é fácil Apesar de tudo Não é fácil Levar pessoas a ficar A não ser por O ruim não é fácil Porque tiver muitos anos Entre aspas Ou abandonou Ou até Os próprios Três montanos Se acomodaram Nesse abandono Portanto aqui Eu acho que há Se virmos bem as coisas Há dupla responsabilidade Mas há nichos de atração Que podem levar as pessoas Realmente a deslocarem-se A esses territórios Mais Mais distantes Do litoral E a ficarem Mais do que Um dia Eu costumo dizer Que Trás-os-Montes É o grande segredo Escondido Da região norte Se por um lado O Minho É marca turística Por excelência Há décadas Eu diria Há séculos Não como o Minho Mas como região visitável Ao longo da nossa história O Porto Por razões Óbvias Também O Douro Inclusive O Douro Sofreu pela positiva De uma missão Uma estrutura de missão Douro Onde foram investidos Mais de 200 milhões De euros Em infraestruturas E sobretudo Na oferta turística Na qualificação E qualificação De unidades hoteleiras E criação de novas E também Condições para A navegabilidade Do Douro Melhores O aumento E essa é uma tendência Que vai continuar Para 2018 Se quisermos já Falar um bocadinho Sobre isso Porque os assuntos Não têm fronteiras Estão interligados Eu acho que vamos assistir Claramente Na região norte Sobretudo No Lino Douro A consolidação Da área do vinho E sobretudo Ao aparecimento De projetos De grande valia Na área do edoturismo Portanto Eu acho que vai ser Claramente O ponto diferenciador Do Douro Em relação A outros territórios E que são caminhos No fundo A explorar Esses segmentos O segmento Do vinho Do anoturismo Está cada vez A ganhar mais Importância Junto Dos mercados Internacionais E é disso Que eu te ia dizer Relativamente aos montes Eu acho que Se por lado Os vinhos Entram aos montes E nós tivemos aqui Já o Francisco Pavão O presidente Da própria comissão Provámos coisas Excepcionais Portanto Por isso é que eu digo Que eu acho Que é o grande Segredo escondido E que vai ser Descoberto Com certeza Quer pelo mercado Nacional Que é pelo mercado Internacional E temos também A gastronomia Uma gastronomia Muito baseada Na carne Muito baseada Nos partes de carne O que é compreensível Estamos a falar Do interior Do país E também Rui se me permites Algum património Que não está ainda Valorizado Que não está ainda Conhecido Que merece Esse reconhecimento E sobretudo As rotas Os circuitos Pedonais E agora que está Muito na moda E o país está A apostar muito Nisso Que são As ecovias Quer para Para o sentido Digamos Digamos Pedonal Quer sobretudo Feito por bicicletas Aliás surgiram Nos últimos Mesos Surgiram várias Empresas De animação turística Cujo material Cujo A matéria Prima De trabalho São as bicicletas E portanto Diz bem também Dessa tendência Que vai continuar Para 2018 Eu diria que O norte Continuará Também A evidenciar-se Não tenho Sobre isso Dúvida nenhuma Acho que Ao nível Da gastronomia Aquilo que nós Assistimos Em 2016 Em 2017 Foi A grande Digamos Aquilo que são Os grandes Cozinheiros Portugueses A voltar ao passado A querer trabalhar Com os produtos Endógenos Portanto Os produtos Locais Muito típicos De cada uma Das regiões Onde estão Instalados Os próprios Cozinheiros E portanto Disso Diz bem também Da melhoria Que as matérias Primas E aqui Um ponto Muito importante Para os agricultores Sobretudo os jovens Agricultores Que têm feito Em alguns casos Trabalhos notáveis De recuperação De algumas Hortícolas E sobretudo Criação de gado E aqui E sabes muito bem Que também na altura Falámos sobre isso A tragédia Que assolou O país De norte a sul Com os fogos E eu tive Este ano No Congresso Nacional de Cozinheiros E foi Fiquei estupefacto Porque uma coisa É nós ouvirmos Nas notícias E assistimos Aquilo que acontece Nos territórios Infelizmente Os nossos Pesamos Para os Para os familiares Que perderam Os seus Entes queridos Mas A outro nível Foram perdidas Muito gado Muito bobino Muito ovino Sobretudo Animais Que no caso Por exemplo Da Serra da Estrela Permitiam fazer O famoso queijo E não imaginas A tragédia Que foi Com muitas Cabeças A serem perdidas A morrerem E estão com alguma Dificuldade também Os produtos De queijo da Serra E isto É um exemplo Que assolou o país E isto tem muito a ver Com aquilo que nós estamos Para a destruição Da paisagem Para além da destruição Da paisagem As vinhas foram atacadas De visitar zonas Destruídas Portanto O que há agora a fazer E esse é Tem motivos gastronómicos É um bocadinho isso É trabalharmos Os produtos locais É os grandes cozinheiros E não só Também A cozinha de média De média dimensão Está também A fazer um esforço Não podemos só falar aqui Neste caso Afim Da restauração Topo de gama Não, não, não Estou a assistir E por aquilo que pareça Aliás Eu tenho sido Não, não, não Eu estava precisamente A falar também De alguns cozinheiros Olha Dou o exemplo É público A minha amizade Que tenho por ele Mas é uma amizade Reconhecendo o trabalho Notável que tem feito Por exemplo O António Carvalho O Digamos Um dos cozinheiros Com maior experiência Do restante Brasão Em Felgueiras E que tem feito Um percurso Notável Baseado em Na gastronomia tradicional E portanto O que eu tenho assistido E eu tenho sido Muito crítico Aos tantos De gastronomia tradicional Muito crítico Tenho sido De alguma forma Crítico Aos tantos De gastronomia tradicional Porque facilita O imenso Às vezes Na qualidade Dos produtos finais E tu tens tido Também essa experiência Como turista E contaste-o Várias vezes No nosso Aqui ao micro Da Antena Minho Contaste-o Várias vezes As tuas experiências Sobretudo Na zona de Trás-os-Montos No centro do país Onde visitaste Alguma gastronomia tradicional E não ficaste satisfeito Porque Por um lado Os produtos Os casos deixou a desejar Para os produtos E depois Por um aspecto Que também me parece importante E que nós aqui também Aliás Este programa Nesse aspecto E não vamos Puxar a brasa À nossa sardinha O suficiente Para deixar queimar Mas Dizer que Temos aqui falado Não só no aspecto Da qualidade Dos produtos Que os restaurantes Servem e utilizam E estamos a falar De restaurantes De valor médio Não é? Médio-alto Mas Também Chamar a atenção Para o próprio serviço Que é Que é prestado Nos restaurantes E quando falamos Do serviço Falamos desde O atendimento Falamos desde Aquilo que é básico Na mesa O ambiente Até a própria limpeza Das casas de banho Isso é fundamental E outra coisa Que às vezes Nós não damos importância Claro que Nos restaurantes urbanos Às vezes não é possível E nós temos em Braga Até vários exemplos Bons De bons restaurantes Onde é difícil Fazer aquilo Que eu vou dizer agora Que é Prever o estacionamento O serviço turístico Não começa Ao contrário Do que as pessoas Possam pensar O serviço turístico Não começa Claramente Quando pômos o pé No restaurante Começa no estacionamento Começa na sinalética Começa no Digamos Na info Inclusão do próprio restaurante Na net Isto é procurarmos Temos a informação Que precisamos Isso para mim É serviço turístico E começa aí Começa aí Aliás A afirmação do restaurante Claramente E portanto E a questão do estacionamento É uma questão fundamental Não, fundamental Fundamental Nós O cliente não pode O cliente tem que ser tratado E permita-me uma expressão De doçaria Tem que ser tratado a pão de ló Isto é Não é? Quando diz que um cliente Tem que ser tratado a pão de ló Tem que ser alimentado a pão de ló Quer dizer Tem que ser bem alimentado E isto neste sentido É bem tratado Não pode De alguma forma Ter barreiras Ou condicionantes Ao gasto Não é? À capacidade Ou à vontade De gastar dinheiro Naquele negócio Portanto Essa também Mas deixa-me dizer-te Rui E concordo contigo Mas tem sido dado Um passo muito importante Eu acho que Hoje Nós começamos E vamos na nossa Primeira época De programa Há 10 anos Era pior Sim Há 10 anos Passado 10 anos Eu acho que podemos Afirmar Houve uma segurança Houve uma grande evolução Quer ao nível Dos cursos humanos Quer também Dos empresários E aqui Uma palavra de apreço Para algumas escolas Normalmente as escolas De Autoraria de Turismo De Portugal Algumas escolas profissionais Que eu conheço Digamos As escolas profissionais Têm feito um papel E têm desemparo Um papel muito importante Nessa qualificação E depois depende das pessoas É como tudo As escolas servem Para nos apontar caminhos Não resolvem O nosso problema Formativo A questão da formação Vem depois Com certeza Tenho a certeza Tenho a certeza Que quando começaste Na tua profissão de jornalista Não paraste Não é possível parar E portanto Pelo menos Tentei não parar Esta vontade De queremos saber mais E muito mais Eu dizia Ainda há pouco Hoje estava a ver O nosso programa de Natal Já agora Rui uma pequena nota Que nós falámos No princípio Mas não fomos justos Porque não falámos De uma forma muito clara No final Quando tu dizias Que íamos comer o bacalhau Não dissemos Que foi O nosso Aqui Uma casa aqui em Braga Que teve A maldade de nos oferecer A refeição Que foi um manjar de Braga Sim senhor Fica aqui Que funciona muito bem em Braga E que fica aqui também O senhor assadouro Claro Que nos soube pela vida Muito bom Um bacalhau com natas Que estava divinal E portanto Aqui um agradecimento Ao senhor Américo E à dona Ana Que nos ofereceram E não pensem só Nem já de Braga Não pensem só Que se come Boas refeições Em restaurantes Não Pelo contrário Porque nós Podemos assegurar Que o bacalhau Estava excelente É verdade Eu acho que Braga Confesso que não conheço E isso remete-nos Para as conversas À volta do bacalhau Exatamente Para outras A vez Fazer outro programa Sobre o bacalhau Como fizemos já Este ano Mas deixa-me dizer O seguinte Rui Há passado Sim o ano passado Ainda estou Com o pleno Para nós É este ano É época É época Eu deixo-me dizer Eu não conheço A realidade das outras cidades Mas eu conheço A realidade de Braga E Braga tem realmente Espaço de catering Portanto Aquilo que nós Nós chamamos de take away Levar para casa Espaços de comida Para levar para casa Excepcionais Que em muitos casos Que em muitos casos Não ficam nada atrás Pelo contrário De alguma restauração Que tem porta aberta E portanto Eu acho que até É um bom exemplo E tocaste bem nisso Ainda bem que eu fizeste É um bom exemplo De restauração Que em alguns casos Devia ser um exemplo Para o restaurante Que está aberto Porque se come muito bem A preços Convidativos Claro que Não podemos comparar preços Porque na restauração Tu pagas tudo Pagas os talheres Pagas os copos Pagas o Misão Place O ambiente Enfim Pagas outras coisas Que não pagas Numa casa Que serve Para fora Tivemos aquilo Que nós chamamos Take away Mas se olharmos Estritamente A área gastronómica Olha que ficamos Estamos agradáveis Muito agradáveis Surpresas Muito boas surpresas Agostinho Na gastronomia Já aqui Me damos Uma grafada Agora vamos poder Conversar sobre Vinhos Porque o nosso programa E o último ano Nós estivemos Em várias feiras Ligadas ao Mundo Vínico E acima de tudo Temos estido aqui E hoje Mais uma vez É exemplo disso Para aqueles que nos estão a ver Através do canal Facebook Da Rádio Interamilho Para aqueles Que Vêm também através Da página do Agostinho Peixoto Não se assustem Porque isto foi só uma garrafa Foi só Eu costumo Fazer o seguinte Às vezes me perguntam Porquê é que faço isso É muito fácil de explicar Que é Inverto as garrafas De espumante Dentro do balde Dentro do balde Porque a temperatura Digamos Se tiver a garrafa Sempre posicionada Da mesma forma A distância entre A rolha E digamos Um terço A começar de cima Um terço do vinho Está mais quente Está mais quente Do que o resto Portanto Há que distribuir Essa temperatura Eu acho que está na altura De se calhar Abrirmos um espanto Porquê não Porquê não Olha eu estava então A dizer que demos Muito enfoque Aos vinhos Aos espumantes Também Sim E também aí Desde que Começámos o nosso programa E de uma forma Muito mais acentuada Talvez nos dois últimos anos Temos verificado Não só o aparecimento De muitas marcas Como também Uma evolução qualitativa Dos vinhos Do vinho verde Do espumante Há portanto também aqui E um cuidado muito grande Por parte dos produtores Em terem Os seus produtos Neste caso Os seus vinhos Terem realmente Produtos competitivos Sem dúvida Vinhos competitivos Com qualidade E que Como tu costumas Muitas vezes dizer Quando vão à prova cega Fazem jus A esse trabalho Que é feito No território Na parte agrícola E também na parte Da enologia Nós somos talvez Rui Eu já tenho provado Enfim Tenho provado Muitas coisas Francesas Recentemente Argentinas Espanha Com muita frequência Desde Norte Espanha Sul Espanha Centro Portanto Rioga Alvarinhos Toro Berso Portanto alguns vinhos Que eu gosto imenso E eu continuo A achar E a afirmar Com toda a segurança Que eu acho que nós somos O país vítico Mais competitivo Do mundo Porque temos Vinhos excepcionais Afirmação A riscada Não Temos vinhos excepcionais A preços excelentes Aliás Eu recordo muito bem Das duas provas Comentadas Que tive a ocasião De fazer na Argentina E as pessoas E as pessoas ficaram Completamente estupefactas Quando eu começava A falar Sobretudo Depois das provas Cegas que fizemos Quando eu descobria O vinho E eles viam os rótulos E conheciam as marcas E me perguntavam Um preço E ficaram estupefactos Porque realmente Diziam-me sempre Que aqueles vinhos Na Argentina Costariam O dobro O triplo O quadro Do preço Que custa em Portugal E portanto Para começar isso E há muita gente Que vê isto Desvantagem Eu não vejo Eu vejo isto Uma vantagem Uma vantagem Competitiva Claro que os vinhos Portugueses merecem mais Claro que os vinhos Portugueses são baratos É claro que Às vezes é ridículo Vermos o percurso Do vinho Desde que sai Do produtor Até a restauração É ridículo Para o produtor Que fica estupefacto Com o preço Que o seu vinho assume Mas esta é a lei Da oferta e da procura E é o negócio É o negócio Que está instalado Nós não podemos Nem o produtor Pode Digamos Atirar-se para o nível Do consumidor final Que é A colocação do seu vinho Na área da restauração No canal da Oreca Nem por outro lado O canal da Oreca Pode fazer preços Muito mais baixos Do que o que faz O que eu acho Que está O que eu acho Que vai ser a tendência A nova tendência 2018 Primeiro a maior informação Sobre a gastrona e vinhos Que nunca houve Nunca houve tanta informação Sobre a gastrona e vinhos Como lá agora Mas também as pessoas Procuram cada vez mais Essa informação Isso que eu digo agora Exatamente Os vários eventos Que existem a nível nacional E agora ninguém pode Desculpar-se de nada Nós temos eventos Desde Melgaço Até ao Algarve De vinhos e de gastrona Portanto Só quem não quiser Só quem não for curioso Quem não quiser E atenção E atenção Que não são eventos Que pela corda do litoral Não, não, não Pelo interior do país Pelo interior também do país Pelo interior do país Eu diria De Bragança De Melgaço Algarve Como de Bragança Algarve pelo interior Portanto há eventos Em todo o lado De gastrona e vinhos Para já nem falar Nas feiras de agricultura Que tem sempre também O que comer e o que beber Portanto Não é Desculpa de não conhecer o produto Já não pode Já não pode ser um argumento E portanto O que vai acontecer também Uma das coisas Que tem acontecido É E que vai ser uma nova tendência Aliás Já com a plantação Nesta Em 2017 Ao redescobrir De novas castas Castas que estavam perdidas Em algumas regiões E que estão a ser recuperadas Estão também Fazendo-se testes Muito engraçados Entre castas Que não era normal Fazer-se E eu acho Que o primeiro grande O primeiro grande teste Foi feito há dois anos Quando alguns produtores Começaram Sobretudo aqui Do região dos vinhos verdes Começaram a misturar Loureiro com alvarim Era algo que não Não se via E portanto O que vai acontecer também É Os produtores De vinhos Terem Identificarem necessidades De mercado nacional Internacional E sobretudo Uma coisa que eu acho Que Portugal faz De uma forma excepcional Nós somos O grande país dos blendes Aquilo que nós chamamos De blendes é Ao fim e ao cabo Os vinhos de loto Os vinhos onde se misturam Várias castas Eu acho que somos Grandes produtores Nessa área E nos destacamos Nessa área Mas também temos castas Que estão Por um lado Já Completamente consolidados Em termos de qualidade final Como é o caso Do Alvarinho Estou a falar Das castas brancas Como é o caso Do Alvarinho Como é o caso Do Encruzado Na Bairrada E Nudão Como é o caso Do Nudão Como é o caso Da Síria Na bem interior Que para mim É uma É uma casta Interessantíssima Depois temos Algumas castas Tintas Nomeadamente Tóriga Nacional Que se destaca O Vinhão O que diríamos Do Vinhão Há 10 anos atrás E o que diríamos Do Vinhão agora Que é um Tem produtores a fazer Coisas excepcionais Vinhos super elegantes Super Menos Digamos Com menos Menos agressivos E portanto Muito mais bebíveis E muito mais agradáveis E ainda conjugando Com a própria gastronomia E depois temos Eu diria Temos sobretudo A identificação De novos palatos Uma das coisas Que eu notei Em 2017 Já o tinha Feito em 2016 Eu acho Que há Uma maior preocupação Que eu acho Que é esse o desafio De harmonizar Da melhor forma A gastronomia Com vinhos Acredito Piamente Que 2018 E sobretudo A área da restauração Ao nível Exatamente Da restauração Do consumidor Sim Eu acho Que a própria restauração Eu tenho dito isto Muitas vezes Eu não consigo Conceber um restaurante Que faz uma carta Vaziada somente Em conselhos de distribuição Ou até Conselhos de amigos E não faça uma carta Virada para aquilo Que é o próprio serviço Exatamente O que eu acho É que a restauração Tem que dar esse salto É Elaborar cartas de vinhos De acordo com a sua própria gastronomia O que tem que fazer é isso Ponto Podemos É que uma equipa de futebol Nós podemos ter Três laterais esquerdos Três laterais direitos Cinco centrais Para ir mudando E no caso das cartas de vinhos É a mesma coisa Nós podemos ter Cinco vinhos para o bacalhau Podemos ter Sete vinhos para o leitão Podemos ter Cinco vinhos para a carne assada Ou para o bacalhau De preferência Que tenham a ver com aquilo Que é o próprio serviço Sim E depois o que é mais engraçado É que estás num país Que apresenta uma diversidade Tão grande E uma qualidade tão grande Que tu consegues encontrar Praticamente em todas as regiões Alternativas muito engraçadas Para os vários pratos Que nós temos na nossa gastronomia Quer no norte Quer sobretudo nacional Eu recordo-me sempre E quando falamos disso Recordo-me sempre A presença aqui Do Francisco Pavão Enfim que se lamentava Enquanto presidente da comissão Dos vinhos de Bragança Trás os montes Lamentava-se efetivamente Do facto de muita restauração Daquela zona Não apostar Nos vinhos Dessa Dessa mesma região Vem-me-se à memória Sempre Falamos destes assuntos E esperando que por exemplo Aqui no caso do Minho Isso já não acontece Porque já temos realmente Uma carta de vinhos verdes Sim, melhorou muito Melhorou bastante Embora também Se calhar no passado Houve essa Essa menos presença Dos verdes Na própria região Aliás uma das coisas Até tinha a ver com a própria característica Do vinho verde Sim Nós temos que Temos que dar uma palmatória Relativamente aos vinhos verdes Os vinhos verdes foram Na minha opinião A região que mais evoluiu Em termos Em termos qualitativos Porque também A base A base Não era muito boa Não partimos De uma base muito boa Hoje Hoje podemos afirmar Com segurança Que os vinhos verdes Estão ao nível Do que o folhócio faz no mundo Portanto E aí Quanto a isso Os produtores Estão Parabéns E a própria comissão Dos vinhos verdes Tem feito um trabalho notável Sobretudo no controle Na análise Na motivação Na promoção dos vinhos E até Com alguns eventos De grande categoria Nomeadamente E não é por estar envolvido Que digo isto Digo isto Direi sempre Mesmo não estando Que é a realização De um concurso Que é único Em Portugal E acho que só se fazem Desculpe não é único Tem que também ser o justo Há dois concursos Que se fazem em Portugal Relativamente aos vinhos Um é gastemia E vinhos verdes E outro é gastemia E vinho do Porto Portanto O de gastemia E vinhos verdes É feito pela comissão Dos vinhos verdes E isso permite também À comissão Ir testando Ir apontando Administrações Quer com gastemia Nacional E com gastemia Contemporânea E tradicional Quer sobretudo Com gastemia Internacional Aquilo que é Gastemia japonesa Chinesa Que muito liga bem Que liga muito bem Com os vinhos verdes E portanto Aqui também Todos a darmos cartas Nesse aspecto E os vinhos Sobretudo Os vinhos portugueses E esta é que eu acho Que é Também De assinalar Termos Ou estarmos A ficar já Sempre colocados Nas melhores Posições Nas grandes revistas Internacionais No meio de Norte-americanas Aliás Ainda há pouco tempo Tivemos uma notícia Tivemos Foi na altura Da feira de Melgaço Dos Mantes Em novembro Que soubemos Que por exemplo O Valado de Melgaço Tinha ficado Num dos melhores 50 melhores Escomantes Do mundo E portanto Também aqui O Escomante Vinho Ver Que tanto Muitas vezes Ou algumas vezes Oferece alguma Desconfiança Por parte De quem não conhece Mas a verdade É que Estão a fazer Coisas muito Boas E eu que Na área dos Escomantes Tenho conhecido Praticamente de tudo Posso dizer Com toda A segurança Que o caminho Que o Vinho Ver Estão a percorrer É um caminho Muito positivo Muito bem E a Escomantaria Portuguesa Irá a dar E a Escomantaria Portuguesa Ainda há a dar Corpo Essas Número Deito Com vários eventos Que vamos Realizar Durante o ano 2018 Agostinho Nós estávamos a beber Um quinta Olha Estamos a beber Um bairradino Um bairradino Das cabos Primavera Mais um Barra Bairrada Da marca Digamos Da marca Comercial Promocional Território Bairra Bairrada É um extra-bruto Portanto Quer dizer Que tem Pouca gramagem De açúcar Praticamente Pode ir até Sobretudo Até 6 gramas Por litro Este terá Já agora Não te importas Este terá Na ordem Das 3 gramas Por litro Portanto É um vinho Realmente muito Vamos subir aqui O Manuel Pinto O nosso Manuel Pinto É aquele bem precisa Ele está aí atrás Das máquinas Ele faz muito calor Faz muito calor Também de ser municiado Com estes nectas Não queremos que ele desidrate Exatamente Não queremos que ele desidrate Portanto Também merece De alguma forma Esta Aproveitar E provar estes vinhos Estamos perante também Um espumante Muito interessante Pensa qualidade Muito interessante Aliás A bairrada Há bocadinho Falámos de espumantes Claro que há regiões Com mais experiência Não podemos Escamotear isso Claro que E aqui o melhor Eu não vou falar em melhores Porque o melhor É aquilo que nos faz felizes É aquilo que nos está bem E há bocadinho Falavas até De alguns espumantes Que é de Cristo É um preço Muito simpático E eu dizia Exatamente isso Que há espumantes De base E esse é que é O dado competitivo Do país É que nós partimos De vinhos de base De grandíssima qualidade E a preços Super acessíveis Claro que isto não é bom Para o produtor Porque ganha menos Um bocadinho Mas para o consumidor É excepcional E portanto Nós temos Eu diria Continuamos a ter Duas grandes regiões De espumantes Do país Claramente a bairrada Que tem Um terroir perfeito Para os espumantes E tem uma casta Sobretudo a vaga Que agora está a ser utilizada E bem Por parte dos produtores Que se enquadra muito bem Naquele território E depois temos O Douro Tavra Varosa E o Douro Nomeadamente O Douro com o Vértice Que é o grande Digamos São os grandes espumantes Portugueses Atualmente Que competem Deixe-me dizer-te isto Que competem Claramente Com muito Champagne Que por aí anda São coisas distintas Eu acho que não é justo Compararmos Champagne Com os espumantes Portugueses Não é justo Nem para os espumantes Nem para os champanhas Até porque é sempre Muito relativo Em prova cega Nós fazemos Essa distinção Portanto E eu já participei De algumas Às vezes não é fácil Fazê-lo É claro que nós Quem vai provando muito Vai conseguir identificar As características Sobretudo Os champanhas Faz a diferença Mas hoje Nós temos os espumantes Excepcionais A combater E combater No bom sentido Como é óbvio Mas combater Eu se calhar Vou ser um bocadinho Polémico Como eu gosto de ser Nas minhas palestras Quando falo sobre os espumantes Eu acho que Para se beber Champanhas a sério E vou Sei que vou ter Vou ter aí Algumas críticas Algumas críticas No Facebook Com certeza Mas eu Sim Nós estamos a transmitir Mas eu diria que Para se beber Um Para se beber Um Digamos Rivalizar com Um bom Escomando português Eu diria que Só os champanhas Acima de 100 150 euros É que conseguem fazê-lo Portanto Se quisermos até Aqui Comparar preços Mas Mas eu aguardo Que os críticos E os amantes Dos champanhas Venham agora A falar Estamos a falar Em valores realmente Quase proibitivos Para muitos Se nós compararmos Rui Se nós olharmos Para aquilo que é A oferta De espumantes portugueses E eu diria que De todos os que eu conheço Rotulados E no mercado O mais caro Andará à volta Dos 50 55 euros Eu diria que Não há necessidade De gastar 100 ou 150 Se estamos a falar Somente Uma coisa é que Consumo em casa Isso cada um Depois fará o que entender Mas na restauração Muitas vezes O que eu vejo É mais o sentido Do status quo Do que propriamente A satisfação Final do palato Agostinho 2017 Foi um ano De mudanças Em revistas Foi Também tivemos Essa mudança A equipa A equipa De 25 anos Da revista de vinhos Decidiu Rumar Outros Outras Paragens E portanto A revista de vinhos Foi assumida Para aquilo que era A essência de vinho Portanto Que era a equipa Que fazia A revista wine E muito bem Também já deram cartas E dão cartas Nesta área E a revista de vinhos Criou uma nova revista Que por acaso Eu não trago Já que apresentámos Várias vezes Que é Vinhos Grandes Escolhas E portanto Duas revistas Que estão no mercado E que Eu recebi esta Fisquíssima Esta é a última Da essência de vinhos A última revista Da essência de vinhos E da revista de vinhos Que está agora A ser gerida Para a essência do vinho E também aqui Tem havido Uma grande evolução Uma grande evolução Em termos Da imprensa especializada Vão cada vez surgindo Sim Eu acho Comunicações cada vez mais Sim Eu acho que há dois projetos Já eram Já eram Mas vão surgindo projetos Também Até para nichos De consumidores E de mercados Sim Eu acho que há dois projetos Consolidados Que é a revista de vinhos Que há a vinha anterior Com a outra equipa anterior E agora Vinhos Grandes Escolhas Que é a equipa Que durante 25 anos Fez a vinha de vinhos E portanto São dois projetos consolidados Depois temos outro Que nós gostamos muito Penso que já Até apresentámos Este último Não Este último Que é a Inter A Inter Que eu acho que Nós temos falado Nisso muitas vezes É uma revista De cozinheiros Para cozinheiros De sommeliers De barmans Fala um bocadinho De tudo E tem fotografias Excepcionais Portanto O conteúdo Da Inter É realmente Da Inter Magazine É um conteúdo Que eu aconselho Evidivamente É a grande Para já A grande revista Gastronómica Do país Depois temos Também bem Fusquinho Um projeto Que é Ocorre Quatro vezes por ano Mas sempre que ocorre Eu acho que é Assinalar Que é A Paixão pelo Vinho A Paixão pelo Vinho Acabadinha de chegar Também E que Também traz coisas Muito interessantes Aliás vai lançar Um projeto muito engraçado Que é A Paixão pelas Cervejas Que também aqui Daremos conta Brevemente Julgo que Se não foi lançado Vai ser lançado brevemente Uma revista nova Sobre cervejas Também gerida Pela equipa Da Paixão pelo Vinho Depois por fim Temos a O Escanção Aí sim Uma revista muito dedicada Ao mundo dos canções Aos sommeliers E que nos trazem sempre Também artigos muito interessantes Eu aqui Acolá vou colaborando Também Com algum conhecimento Na área do enoturismo Que me dá muito gozo Porque Me obriga Entre aspas A visitar os locais E a lidar com os locais Portanto Estas são as quatro As nossas questões Para a leitura Para estes próximos 15 dias Agostinho Peixoto Falamos em locais Em sítios Falamos também Daquilo que É uma presença Sempre que Está a decorrer Que são os fins de semana Gastronómicos Sim Da qual Um projeto Da entidade de turismo Do Porto e Norte de Portugal Do qual tu és progenitor É verdade É verdade Sou pai És progenitor E questão de regressa Houve ali um hiato Que coincide também Com a quadra de Natal Como sempre acontece Mas não te regressa Já este fim de semana Sim Já este fim de semana Tabuaço É bife de lombo Com molho de vinho do Porto Com molho de vinho do Porto Que é também uma proposta Engraçadíssima E depois O arroz doce Que é típico Desta época Também Aliás O Natal Só acaba Exatamente hoje Até porque este programa Vai para o ar Na sexta-feira Em termos de rádio Vai para o ar Na sexta-feira Estamos nos reis Por isso é que o que diz Acaba hoje Estamos nos reis Mas é óbvio que Aqueles que nos estão a ver Através da página Da Rádio Intermínio Do Facebook E da página Dos amigos Dos fãs Do Agostinho Peixoto Exato O fã club É óbvio que Para esses O programa está Estão a ver a gravação Deste mesmo À mesa Agostinho Não sei se Haviste aqui o Quinta da Mares Sim Quinta da Mares Mais conhecido É um produtor mais conhecido Pelos seus Os seus vinhos loureiros E até recentemente Alvarinho Tem sido um produtor Que se tem destacado É um vinho verde Não é? É um produtor Que se tem destacado No mundo dos vinhos Tudo nos vinhos verdes E é um projeto Eu Como tu sabes Eu gosto muito pouco De provar vinhos sem rede Mas hoje decidi fazê-lo Eu não conheço Portanto vou provar Este espumante Pela primeira vez Não sei Vamos ter a partir de agora Uma mini aula Não é? É Vamos ter um rufo Um rufo Para provarmos este espumante Que julgo Julgo Tenho certeza É à base de casta loureiro Não é? Como é típico Deste produtor Muito bem Vamos começar Na apreciação Deste espumante Quinta da Mars Boa acidez Uma bolha Um bocadinho rústica Mas boa Talvez um bocadinho curto Prova Rui Talvez um bocadinho curto De boca Quando dizes curto de boca Dizes que é um sabor Que não se prolonga Sim É um sabor Que se esgota Rapidamente na boca Mas isto tem a ver Eu julgo que este é o primeiro Projeto do produtor Não escandaliza Eu acho que está aqui Um espumante interessante Com capacidade de evolução Com capacidade de evolução Provavelmente estamos A falar de um espumante Que terá pouco tempo Em segunda fermentação Portanto em estágio E daí também esta frescura Que nos apresenta de boca Esta acidez Mas também alguma elegância Alguma fruta Que se sente Muito frutada É, muito frutada Portanto podemos estar a falar De um espumante engraçado Para algum doce Doce sem ovos E eventualmente Talvez algum peixe também Não muito gorduroso Sei que o que achas muito bem E pronto Agostinho Não sei se queres acrescentar Algo mais ao nosso programa de hoje Ao primeiro do ano de 2018 É também um ano em que Para já neste início do ano Marcado por feiras Não é? Aliás este mês É o que começa Como se costuma dizer Na realidade A primeira grande feira Começa em novembro Com o Old Travel Market Em Inglaterra Em Londres Mas a grande feira europeia Digamos A sério Embora a Old Travel Market Seja exatamente Uma grande feira Também Mas a Fitur Marca sempre O início do ano A Fitur em Madrid Depois vem Vem ITAB Em Berlim Depois vem Barcelona Vem França Itália Estados Unidos Rússia Portanto vêm depois As feiras Subsequentes Para depois Em novembro de 2018 Voltar a acontecer No Travel Market Muito bem Vamos terminar o nosso programa de hoje O nosso à mesa com Desejar Aqueles que nos acompanharam Através da página No Facebook Desejar um bom ano Para todos vocês Agradecer a vossa companhia Em termos de visualização Gostamos muito De o estar aí desse lado É verdade É um conforto À mesa Como é mesmo isso Não é estar à mesa Estar a conversar Não podemos estabelecer Aquela interatividade Que gostaríamos Com aqueles Que nos vêem Mas sabemos Que estão do outro lado E que vão bebendo As nossas conversas E o nosso programa Vai durar tantos anos Que nós vamos ter Interatividade Natural Com os nossos teleouvintes Que é à medida Que vamos falando As pessoas vão Comunicando connosco Vamos acompanhando As novas tecnologias E espero que o Manel Esteja connosco Claro Claro Pois dá-te só de conta Porque nós não abrimos Temos aqui algumas tostinhas Mas não abrimos Vamos agora abrir Falamos de alguns projetos Aliás É aquilo que nós Dizemos muitas vezes E dissemos também O melhor está sempre para mim Há dois programas Sempre no nosso programa Temos dúvidas Eu acho que os dois Estão importantes Mas é aquilo que acontece Também depois De acabar este próprio programa Também é muito interessante Porque se discute Muito sobre vinhos E gastemia Vamos com a casa Da Chascada Os cogumelos Que são muito bem feitos Pela Ana Ana Moreira De Vila do Conde Já os que cá tivemos Mas nós Vamos continuar Vamos voltar A ser felizes Com É a casa do Chascada Em Vila do Conde Vamos também provar Um produtor Que já cá esteve Mil Vales Que são patés de azeite Também já cá Cá tivemos O Mary Ideas Você disse que eram cogumelos O Chitake Chitake Sim Depois a marca Mary Ideas Um confit de cebola Com vinho do Porto Que vai saber muito bem Com alguns patés Que nós trouxemos Já agora podemos dizer Estamos aqui a abrir a boca Temos alguns patés Que gostamos muito Do Pinho Doce É uma marca Uma marca que nos tem Apresentado também Coisas muito interessantes Não temos que ter empenho Às vezes não é necessário Irmos para grandes marcas Nem em produtos Basta que tenham A qualidade necessária Exatamente Eu acho que devemos Provar tudo Se pudermos provar tudo Se a nossa capacidade financeira Nos permitir provar tudo Acho que devemos fazê-lo Mas depois cada um sabe Poder fazer as suas opções Capacidade E depois Com umas sardinhas De Vila do Conde É um projeto Que a própria Carmo Municipal Está a apoiar E portanto As sardinhas Estão sempre presentes Nos nossos Aliás Nós somos muito conserveiros Não somos conservadores Mas somos conservadores Ah e depois temos ali Uns panados também Com algumas batatas fritas Que nos vão saber pela vida É como vê Nós não somos de grandes luxos E provavelmente Nós não Provavelmente O que vai acontecer Hoje já agora Mesmo para terminarmos Porque tenho quase a certeza Que vamos abrir Porque a mim apetece Me apetece Beber mais um bocadinho De espumante hoje E vamos abrir Porque como o produtor Me mandou Eu acho que é justo fazê-lo Vamos abrir também O novo Montanha O Baga Bairrada da Montanha Essa é uma garrafa Muito interessante E é uma das garrafas Mais bonitas Que eu conheço Do mercado De espumantes Até porque nem parece Uma garrafa de espumante Parece mais uma garrafa De licor É uma garrafa lindíssima Aliás este produtor Um dos maiores produtores Talvez o maior O produtor de espumantes Em Portugal Não devo estar Muito incorreto No que estou a dizer Aliás nós estivemos No stand Das Cavas de Montanha Quando fomos à Nadia Fazer um dos nossos programas Exatamente E portanto Aqui vamos provar também Estes Cavas de Montanha Baga Bairrada De 2013 E são quatro espumantes Quatro, três espumantes E um vinho tranquilo Da beira interior Recapitulando Quinta da Amaz Vinho Verde Casa da Cavos Primavera Extra Bruto São os quatro Títulos Que nós hoje Vamos terminar Vamos terminar Com um brinde Vou escolher aqui O Quinta da Amaz Eu também tenho Quinta da Amaz No copo Portanto Um vinho verde Um bom ano para ti Agostinho O meu ar também Um bom ano para todos Aqueles que nos acompanham E para o Manoel E para o Manuel Pinto E o José Carlos também José Carlos Fernandes E pronto E eu hoje Vou roubar a frase Ao Agostinho Peixoto Sejam felizes É Não se esqueçam Não se esqueçam De serem felizes Vá A vossa Rui Temos que brindar Temos que beber A mesa com Rui Alberto Sequeira E Agostinho Peixoto Conversas com paladar de música À hora do almoço